E aí Zezé? Guerreira Venusiana participando do festival Guerreira Venusiana participando de um ritual secreto em Salvador É o nome desse pai Deixa eu dar uma olhada nele É a mulher de outro planeta Aurelha Derede Carrente O ser da terra Ela é careca Um traço forte Aqui a espada dela é a guerreira Isso é uma índia, é? Uma paella da terra Uma guerreira venusiana Do planeta Vênus, né? Ela está participando de um ritual secreto em Salvador Salvador? E por que ela está nua, essa outra aqui? Ah, isso aí é ela Vendo... Lembrando dela Em outra época Ela está... Aqui é o meu amor É o pensamento dela Ah... Que ano ela é? Essa obra... Você fez em que ano? A receita é muito louca É... Vênusiana O título dela é? É isso Como? Guerreira venusiana participando de um ritual secreto em Salvador Em Salvador Em Salvador? Guerreira... Guerreira venusiana participando de um ritual secreto em Salvador O título dela é... Explica a arte, né? Eu já diz quase tudo No quadro Esse é o único quadro que eu explico através do título Eu explico através do título É pra quebrar essa... Essa máxima Essa história que... A arte não deve ser explicada Por que não? Não tem tanto... Tanto subjetivismo que eu tenho Das artes No quadro Muita pintura subjetiva Com muitos mensais subliminários Então... Essa já... Já fiz um diferencial Porque... Eu falei o título dela Não faz Esse trabalho É a espírita Mas ele tá num pouco do universo psicodélico, né? Aquela... Um pouco Pela ficção, né? É... Um pouco Lembro um pouco daquele filme Avatar, mas... Eu sei que esse quadro foi pintado antes, né? Muito antes Muito, muito, muito Quadro não, mas não sei se isso pode... Até hoje saber o que é a realidade, a fantasia As coisas se confundem, né? Se mistura Fantasia Realidade Ficção Sonho Delírio Tudo Lá no mesmo... No mesmo lugar No mesmo espaço Se é que a gente pode chamar isso de quadro Uma coisa... Diferente Autêntica Até mesmo... Exótica Peça de uma cama, né? Peça de uma cama, né? Peça de uma cama? Uma cama de... Solteira Uma cama de... Solteira E aí... De um boi É? É... Sigo... São figuras mitológicas Quase vou ter que restaurar Tudo impuridade Tudo impuridade Tudo impuridade Tudo impuridade Tudo impuridade